Imagine being able to live all of it, at the same time, it. Estar presente com um agora, em paz com o tempo. Imagine descobrir os sabores da culinária serrana, enquanto acompanha a natureza, criando espetáculos de todos os cantos. Imagine descobrir o poder que sentir a brisa no rosto e o capaz de proporcionar, abraçando o mundo inteiro. Seja como for, foi por meio de um sonho de mudar de vida e transformar outras vidas que o empresário Marco Coelho e Caju Araújo decidiram abraçar o melhor dos encantos catarinenses e da melhor maneira compartilhar com cada um tudo o que compõe suas grandes visões. Com os aprendizados da vida e com o sucesso nos empreendimentos nos Estados Unidos, ambos idealizaram juntos o que seria em 2019. O know-how da abertura do contemporâneo com o restaurante Lola 41 em duas prestigiadas localizações no coração dos Estados Unidos ajudou a escrever a história que hoje se materializa no hotel. O mundo é aproximando experiências únicas em um lugar aconchegante para todos. Agora, ela desembarca em um outro lugar, um novo formato e conceito, pronto para criar e compartilhar novos momentos. Em Urubici, nasce o The Barn Hotel, o novo reduto dos amantes de experiências contrastantes. da possibilidade de viver as atrações das grandes altitudes catarinenses com a facilidade de acessar a infraestrutura cosmopolita de outras regiões do Estado. Ter a oportunidade de contemplar as formações rochosas enquanto recordeado pelas singulares araucárias, um dos maiores símbolos da serra. Descobrir os premiados filhos catarinenses, enquanto se tem a oportunidade de experienciar os taninos do mundo. Composto por sete cabanas na primeira fase, construídas à mão e respeitando a economia local, a arquitetura e design de interiores traz painéis do chão ao teto, banheiras de imersão, becas privativos e uma deslumbrante vista da natureza, sempre pronta para surpreender. em um ângulo de 360 graus. Para nós, a vida é feita de experiência. No The Barn Hotel, ter as melhores possibilidades à mão o tempo inteiro é a nossa maior prioridade. Wake up for an incredible breakfast. Brinde a vida no deck e oicef as estrelas acompanhando um bom voo. Cavale nos campos, pedale pelas trilhas, sinta o verdadeiro significado da liberdade antirolesa. Na canoagem ou até mesmo a paz da pesca. A gastronomia contemporânea chega para envolver tudo com sabores únicos, com receitas típicas à base de carnes, legumes, campestres e o pinho. Além, claro, da nossa expertise, já é atestada nos Estados Unidos, onde a fusão dos sabores conquistou alguns dos paladares mais exigentes. Ter a melhor experiência também depende de respeitar o que mais importa, a nossa casa. Todas as nossas ações, a redução do impacto ambiental é nossa prioridade. O descarte de resíduos, a adoção, a compostagem, o uso de ingredientes locais, as opções de transporte de mobilidade ativa ou bicicletas. Esse é o novo produto, no coração da Serra Catarinense. Welcome! 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 Welcome!